Na última sexta-feira se completaram seis meses da tragédia de Cocais, quando a barragem do rio Piranji acabou arrebentando e provocando uma enorme destruição lá no município de Cocais. Nove pessoas morreram e milhares perderam tudo o que tinham e hoje continuam desabrigadas. Até o momento, segundo a comunidade, há um processo de indecisão, uma lentidão na ajuda a essas famílias. O seu Cossino Medeiros é presidente da Associação das Vítimas de Cocais e vai nos relatar agora qual é a real situação daquelas famílias. A situação é bastante precária porque muitas pessoas ainda continuam isoladas, a verdade é essa. Dizem que as estradas estão feitas, que a prefeitura fez 120 quilômetros de estrada. Não é verdade. Apenas puxou a terra solta para a estrada e agora nem veículos traçados passam tranquilamente. A água levou a sua propriedade, não levou as suas casas, por isso não vão receber nada, nem indenização, nem coisa nenhuma, mas não tem condições de viver lá porque não tem água, não tem estrada, não tem luz. Mas o lugar deles é ali e não na cidade. As pessoas idosas estão entrando em depressão, numa tristeza profunda e morrendo. Recentemente, nós citamos o caso do senhor Francisco da Chagas Oliveira, que teve um infarto em virtude de ficar abandonado na casa de parentes, sem nada, sem perspectiva e sem esperança. Outro, o senhor José Barbosa, do Angico Branco, que foi a semana passada enterrado, também diante da mesma situação, sentindo e sofrendo as mesmas dores, as mesmas agruras, acabou morrendo também. Milhares de pessoas tiveram suas propriedades atingidas, suas casas atingidas, mas não destruídas. Perderam só bens móveis, não perderam muito. Em consequência disso, eles não receberam a ajuda do governo, nem a promessa da casinha. O canal do Rio não existe mais. A água pode tomar qualquer direção. Então, essas pessoas são outro problema, são motivos de tensões sociais na área. Pessoas que têm sua casa, não vão receber nada do governo e terão que abandonar a sua casa, em virtude de ser considerada e ser condenada pela defesa civil.